Estamos aqui no Centro Politécnico, no hall de administração, onde está acontecendo o décimo feirão de livros. Vamos conversar aqui com a organizadora, uma das organizadoras do projeto, da editora da UFPR, a Maria. Maria, como é que está o movimento aqui no feirão? Olha, o movimento está muito legal. A feira este ano completou 10 anos de existência. A gente conseguiu aumentar ela em espaço e em número de editoras. Nós completamos 33 editoras diferentes, com mais de 5 mil títulos também diferentes. Então, a feira está muito legal. A previsão é que até amanhã, que termina a feira, às 19 horas, passem por aqui 12 mil pessoas, aproximadamente. Legal, Maria. Obrigada. Vamos conversar agora com a Júlia. A Júlia é uma estudante e está procurando títulos de livros. Júlia, você estuda o quê? É a Fíntia da Computação. E você encontrou bastante títulos, bastante livros, assim, do seu interesse aqui no feirão? Sim, eu encontrei bastante, assim, para o meu hobby e também para a minha matéria. O que você está levando aqui de livros? Estou levando esse aqui do meu professor, que é Sistema Digitais e Microprocessadores, que é para introduzir a matéria. Obrigada, Júlia. Então, o feirão começou ontem, dura mais hoje e vai até amanhã. E tem bastante título por aqui. Olha só, nós encontramos livros de 16, 14, 17 reais e tem títulos de várias especialidades, vários cursos aí para os estudantes universitários. Obrigada, Júlia.